Tudo bem pessoal do YouTube? Aqui é o Eduardo Salotti, o autor do curso Fábrica de Bolos em Casa e hoje eu quero presentear vocês com essa aula de bolo de KitKat personalizado, tá? É uma aula que faz parte integrante do curso Fábrica de Bolos em Casa e eu quero que vocês coloquem em prática para vocês ganharem dinheiro, tá? Eduardo, eu não te conheço e eu gostaria de saber do que se trata o curso Fábrica de Bolos em Casa. Esse curso é 100% prático, 100% online, você tem, quando você adquire o curso Fábrica de Bolos em Casa, você tem acesso vitalício e também tem acesso ilimitado a todo o conteúdo que é 100% em vídeos. Qual a vantagem do curso em vídeos e online? A vantagem é que você não precisa se deslocar da sua casa até uma escola, a vantagem é que você assiste a aula quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, a vantagem é que você tem, você vai passar a ser dona do curso, todo o conteúdo do curso. Por exemplo, o bolo de KitKat, você vai ver uma vez, duas vezes, dez vezes até você pegar todas as técnicas que, aliás, como o próprio nome do curso diz, Fábrica de Bolos em Casa, é para você fazer com toda a tranquilidade dentro da sua casa. A ideia do curso é você ganhar dinheiro dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, sem precisar sair, sem precisar bater cartão, sem precisar pegar o ônibus cheio, essa é a ideia, tá bom? Então, esse curso serve tanto para quem é leigo, para quem não tem nenhuma experiência, para quem já trabalha com bolos e quer aumentar o seu cardápio de opções, e para quem quer se especializar, às vezes, só para fazer para a família, faz no Natal, só que uma coisa vai acontecer, você vai desejar ganhar dinheiro, porque é muito simples você faturar e ganhar dinheiro com bolos, tá? No meu curso, você aprende a ganhar dinheiro com bolos de festa, bolos caseiros, cupcake, chocolate artesanal, eu te ensino a fazer pão de mel, trufa, cone, esse curso, eu entendo que hoje seja um dos mais completos do mercado, e eu tenho um diferencial, tá? O diferencial é que o meu WhatsApp fica aberto em horário comercial de segunda a sexta, e às vezes sábado e domingo também, para que qualquer aluno possa ter, tirar dúvidas, falar comigo. E eu tenho achado isso bastante interessante, tenho falado com pessoas do mundo inteiro, e tem sido bastante gratificante, tá bom? Então, assiste essa aula e deixa aquela coisa gostosa começar a queimar dentro do seu coração, de trabalhar por conta e ganhar dinheiro de forma justa e honesta. Eu tenho uma coisa pra te dizer, fabricar de bolos em casa, bolo é o futuro, vamos prosperar. Vamos à aula. Então, eu tenho aqui corante em pasta para chocolate, tá? Eu tenho o vermelho e tenho o amarelo, porque o amarelo vai dar uma intensificada aqui no meu vermelho. Então, eu vou colocar esse corante aqui, ó, vermelho, coloca a quantidade que for necessária, eu vou misturar primeiro o vermelho e depois eu vou fazer isso com o amarelo. Olha que vermelho legal que eu consegui aqui, porém eu quero intensificar o meu vermelho. Para isto, eu pego um punhadinho aqui do meu amarelo, ele vai ficar como se fosse um laranja bem forte, tá? Um vermelho com uma tonalidade puxada por laranja. Então agora, vamos misturar essa pelotinha de amarelo aqui no nosso... Olha só, aqui eu tenho aqui os flocos de arroz. Vou misturar aqui no meu vermelho. Para fazer as minhas joaninhas. Aqui vai dar uma meia dúzia de joaninha para mim decorar o bolo, tá bom? Bom pessoal, aqui as nossas joaninhas já saíram da geladeira, vamos ver se ela vai soltar fácil. Prontinho, daqui a pouquinho eu venho mostrar para vocês como que eu vou colocá-las em cima do bolo. Bom pessoal, vamos começar a personalizar aqui os nossos Kit Kat para fazermos o nosso bolo de joaninha, tá? Só vou pegar aqui o chocolate que já está tingido. Vou colocar aqui no meu Mega Power moderno saquinho de celofane. Olha só, vou fazer um furinho. Que dê para passar uma quantidade aqui de chocolate para mim fazer a decoração. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, olha só. Estou aqui com o meu saquinho de celofane. Ops, cadê o foco? Não quer focar por quê? Isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou pingar vermelho em todos os meus Kit Kat. Depois eu venho com o chocolate branco por cima. Então eu vou cortar o vídeo agora porque é o seguinte, eu tenho oito forminhas dessa aqui com oito unidades para fazer, tá bom? Então eu vou colocar aqui umas dez bolinhas dessa vermelha no meu Kit Kat falso aqui na minha forminha de acetato, na forma de Kit Kat. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês o meu chocolate crocante aqui nessa forminha. Bom pessoal, aqui ó, chocolate branco. Hoje está frio, ele já está querendo endurecer. E aí eu venho com o meu flocos de arroz. Porque ele vai render, vai ficar mais suave e assim eu posso montar o meu Kit Kat, pessoal. Prontinho, vamos montar o nosso Kit Kat? Pode experimentar? Quer dizer, estou pensando que está com cara de bom, né? Daí eu vou experimentar um pouquinho para ver se está bom. Vou experimentar, senhor. Vou experimentar. Olha aqui, pessoal. Nossa forminha de Kit Kat e o nosso chocolate fracionado com o flocos de arroz, tá? O processo é muito simples. Você vai preencher todos os espaços aqui com chocolate e vai fazer o seu Kit Kat artesanal de acordo com a sua necessidade. Ele dá um pouquinho de trabalho, pessoal. Então valoriza o seu trabalho porque realmente é lidar com esse tipo de chocolate que ele é bem chatinho, tá bom? Você tem que preencher certinho a cavidade aqui, ó. Não pode ficar nem de menos e nem de mais. E são essas e outras que dificultam o trabalho. Mas é bem gratificante o resultado e valoriza o seu trabalho. Um bolo desse tipo aqui, você tranquilamente vende a R$55,00 o quilo, tá bom? Não desvalorize sua mão de obra, seu trabalho, tá bom? Sua expertise, como diz no mercado de trabalho. Você se especializou, você comprou curso, você saiu de casa para aprender. E o cliente não pode determinar o preço do seu produto. Você é que sabe o preço do produto que você está vendendo. Você sabe as horas que você gastou, você sabe o investimento que você fez, você sabe o quanto te custou. Então procure valorizar, tá bom? Eu quero falar para toda a audiência aí do YouTube que essa aula aqui de bolo de Kit Kat personalizado, eu estou liberando gratuitamente aqui do curso Fábrica de Bolos em Casa para agradecer a vocês que têm me acompanhado, têm me aturado, têm aguentado aí minhas brincadeirinhas sem graça. Então eu quero que vocês possam faturar, ganhar dinheiro. Até você que por enquanto não tem condições de comprar o meu curso, que está no valor de R$349,00 parcelado em 12 vezes, eu gostaria muito de te ver prosperar, tá bom? E para isso eu estou liberando essa aula aqui para você aumentar a qualidade dos seus bolos. Feito isso, a gente dá essa batidinha para o nosso Kit Kat afundar, tá bom? Bom pessoal, eu quero montar esse bolo de Kit Kat personalizado de joaninha para vocês. E eu estou aqui com o meu bolo pão de ló, assim em uma forma de 20cm, tá bom? E esse bolo aqui, eu já cortei ele para fazer duas camadas de recheio, tá? Eu vou ter que caprichar bem no recheio porque ele ficou um pouco fino e o Kit Kat é um chocolate alto, tá? Então eu vou ter que dar uma caprichada, ó. Primeira coisa, você centraliza o seu pão de ló, tá bom? Centralizou na sua forma, belezinha. Agora a gente vai molhar e rechear. O recheio, você usa o que você quiser. Eu vou estar fazendo uma camada de doce de leite com flocos e vou fazer uma camada de leite ninho, tá bom? Então eu vou acelerar o vídeo para você ver eu fazendo esse processo, tá bom? De molhar e rechear. Para rechear eu vou usar o seguinte. Como eu sempre mostro para vocês, eu vou usar um saco de confeitar ou uma manga. Vou colocar um bico pitango, eu posso usar qualquer bico que dê para mim fazer isso, para deixar o meu recheio uniforme e o meu bolo não ficar nem torto para lá, nem torto para cá, correto? Então um saquinho desse aqui, ó, tamanho grande ou tamanho médio de confeitar e um bico que eu já quero mostrar para vocês aqui, o qual eu vou usar. Olha aqui, ó, eu vou usar esse bico pitango aqui, ele vai dar um resultado bem legal, mas você pode usar qualquer bico, tá bom? Olha só, pessoal, vou usar o meu adaptador que eu paguei 13 reais, comprei pela internet para facilitar o colocar e o tirar o bico do saco, tá bom? Olha só, bem prático. Muito provavelmente você já sabe como usar, mas eu vou te mostrar. Você pega essa parte, coloca aqui no saco pela parte de dentro, traz ele até embaixo, correto? Essa parte, ó, o bico vem dentro dela, põe o bico aqui. Essa parte aqui tem uma rosca, essa parte aqui tem uma rosca e a gente faz isso aqui, ó. Faz essa conexão. Muito prático, muito fácil, muito simples, muito legal, muito moderno, muito século XXI. Valeu! 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 Pessoal, é o seguinte, a minha aniversariante de hoje chama-se Tati, T-A-T-I, entendeu? Então eu quero usar aqui esse molde de acetato para fazer o nome da minha amiga, a Tati. Então... É, só que eu acho que eu praticamente vou usar duas letras do que tem. Então vamos fazer o ar. Olha só, pessoal, olha só, dá um liga ali também se eu tô... Positivo, cara. Ah, e... Olha só. Aí eu bato, porque eu quero preencher a parte de baixo aqui da minha letra, ó. Dá uma viradinha rapidinho. E eu vou usar reto para tirar o excesso de chocolate, ó. Certo? Então eu só demonstrei para vocês aqui, vou terminar o meu letreiro e depois eu volto para a montagem do nosso bolo. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou querer o nome Tati aqui, então eu vou ter esses pibre aqui, então eu vou medir aqui, ó, medir a minha joaninha, veja só que legal. E eu vou tentar fazer, veja, tanto é que isso eu nunca fiz, eu vou tentar fazer uma joaninha com perninhas. Obviamente você vai usar uma pinça que você vai usar apenas para a confeitaria, tá? Não usa aquela pinça lá da sua casa, tá bom? Bom, pessoal, depois de muitas tentativas eu tive a brilhante ideia de fazer isso aqui, ó, derretir o chocolate e aí depois eu vou pegar essas bolinhas aqui que tem uma cara de joaninha e vou colar ali na minha joaninha, tá bom? Daqui a pouco eu venho com o resultado para mostrar para vocês, tá bom? Olha só, pessoal, aí a gente vai soltando o nosso Kit Kat falso aqui, ó, muito fácil e já ficou o tempo necessário na geladeira e a gente vai soltando, tá bom? Nem todos vão sair perfeitos, mas a ideia é dar o efeito no bolo, tá bom? E assim vai ser com todas as bandejas. Bom, gente, não é fácil trabalhar com chocolate nesse frio porque você acaba de derreter e ele já está querendo endurecer, tá? Então eu vou tentar fazer aqui o desenho das minhas... Das minhas amiguinhas joaninhas aqui Só do chocolate encostar aqui no saquinho, ele já quer endurecer Eu vou tentar fazer o que eu preciso fazer aqui nas minhas Juanitas antes que o meu chocolate resolva endurecer Eu vou tirar um biquinho de nada aqui Deixa eu ver se você consegue perceber aqui, ó É que a máquina demora pra focar Mas é um furinho de nada que eu estou fazendo aqui Pra desenhar nas minhas... Bom, pessoal, veja só Pra você trabalhar com esse tipo de decoração é bem delicado Pra você vai precisar tentar achar a temperatura do chocolate E então você começa a colocar as gotinhas aqui no... Na sua joaninha Não muito, pra ela não escorrer, tá? Bom, gente, olha só Chocolate derretido Minha joaninha E eu vou dar só uma marquinha aqui, ó Porque eu vou pegar o nosso chocolate aqui, ó Que já está... Não é exatamente uma cara de joaninha Mas já ficou melhor do que o que eu estava tentando fazer, tá bom? É isso aí Agora eu vou montar tudo isso em cima do bolo E colocar o nome da Tati Ó, já estou terminando aqui o trabalho com os Kit Kats Deixa eu só dizer pra vocês o seguinte, ó Quando o chocolate sai da forminha Geralmente ele sai com umas rebarbinhas aqui Então você passa assim suavemente uma lâmina, uma faca E tira os excessos, tá? Olha só É só o próprio chantilly, ó Vai grudar o Kit Kats, certo? Então você vem fazendo esse procedimento, ó É muito tranquilo de se fazer bolo de Kit Kats É até mais fácil que fazer um bolo... Pega em cima aqui, Samal, ó Olha só, pessoal Agora eu vou mostrar o que eu vou fazer pra vocês Mas pra isso eu vou dar uma pausa nesse vídeo Ó, pessoal O meu Kit Kats está todo posicionado em volta do bolo Eu tô aqui com um fitilho desses que você compra em qualquer lugar Eu já medi o diâmetro do meu bolo E cortei um tamanho bem maior do que o diâmetro do bolo E vou passar aqui em volta do meu bolo pra amarrar Eu quero deixar... Vai ficar um lacinho bem aqui na frente Então eu vou deixar o meu nó bem aqui na frente Pra isso Eu contratei aqui uma pessoa especialmente pra colocar o dedo aqui no nó, tá? Então vocês vão perceber que entra uma mão em cena Essa mão coloca o dedo E eu... Tcharam! Olha só Super tranquilo Agora o seu bolo ele está seguro Eu tiro aqui os excessos de fita E agora eu vou comprar uma fita apropriada Pra colocar em volta do meu bolo de joaninha Fábrica de bolos em casa Bolo é o futuro Vamos prosperar E é imprescindível Que pra você que queira ganhar dinheiro Você precisa investir na sua carreira, tá bom? Invista na sua carreira Eu sou... Eu me considero um encurtador de tempo Ou seja, aquilo que você levaria anos pra aprender Eu coloco tudo em vídeo Facilito pra você Em qual escola de bolo que você aprende a fazer KitKat personalizado Pode até existir Mas eu nunca vi nem na internet Em nenhum lugar algum Então Eu digo pra você Acesse o site www.fabricadebolosemcasa.com.br E começa a fazer Você vai começar a ganhar dinheiro no dia seguinte Com trufa, cone, pão de mel E aí você vai se especializar em bolos de festa Bolos caseiros E o ano todo Você vai faturar em todas as épocas Olha só, gente Tô aqui com a minha fita Tô aqui com o meu bolo E eu vou medir a fita Antes de cortá-la, certo? Olha só Aqui eu posso fazer o meu corte Difícil cortar aqui a fita, gente Agora eu vou usar a minha cola quente Pra tá colando a bendita da fita aqui, gente Olha só É que eu tô aqui numa posição meio ingrata aqui, gente Agora vou tentar Ó, eu passo Toda a fita No meu bolo De maneira que eu Possa deixá-lo Opa, opa, opa Olha só Na mesma altura Eu tento colocar sempre na mesma altura Olha só, agora eu vou tirar esse Cola quente Ele é muito legal de trabalhar Porque ela seca muito rápido Ela secando aqui Eu já vou tirar esse pedacinho Agora eu vou mostrar pra você Como que eu faço o laço Olha só É bastante simples de trabalhar aqui com esse laço Vamos ver Quando eu não estou filmando Tudo fica mais fácil Quando eu estou filmando Tudo fica meio complicado Mas olha só Eu quero isso aqui, certo? Olha só Tá aqui Vou cortar esse pedaço aqui Eu vou sobrepor um laço no outro Então eu quero agora uma parte maior Só pra você ter uma ideia seria isso aqui Esse laço aqui Tô falando pra vocês que quando eu estou filmando Tudo fica mais esquisito Mais difícil Olha só Mas a ideia é fazer isso aqui Ok Então eu achei a medida do primeiro laço Agora eu vou cortar o outro laço aqui Certo Então vamos lá Deixa eu arrumar aqui A minha Entra Vai entrar uma mão esteriosa agora Pra segurar aqui pra mim A mão esteriosa Tchau Mãe esteriosa Agora eu vou fazer assim Olha isso Olha só Fiz um Certo Correto Eu vou achar o meio Porque agora eu vou colar aqui Essa parte central Só um pinguinho de cola Tá bom gente Colar a parte do meio Tá Se você quiser Você pode colar aqui também Porque aí fica mais firme Mais segura Eu já estou importando pessoal Tá vindo lá de fora do Brasil Um aparelho Um aparelho softbox De iluminação Tá Esse softbox vai dar muito mais qualidade No nosso vídeo E assim que esse softbox ficar Digamos assim Fica pronto Eu vou compartilhar com vocês Como eu consegui esse softbox Quero mandar um beijo E um abraço Para minha amiga Maísa Não, não é aquela Maísa Do Silvio Santos Não, não É a Maísa lá de Massachusetts Nos Estados Unidos da América Ela adquiriu o curso Fábrica de Bolos em Casa E eu quero mandar um beijo Um abraço E desejar paz Para o coração dela Porque ela mora lá nos States E comprou o curso Fábrica de Bolos em Casa Tá bom Ela já faz bolos Do Youtube Das receitas abertas Que eu tenho no Youtube Ela já vende bolos Lá na igreja dela Faz um sucesso E agora ela adquiriu o curso Então Maísa Deus te abençoe O curso do Eduardo Ele é internacional E olha só que legal Isso foi a semana passada E ontem Eu vendi um curso lá Para Portugal Eu só não vou lembrar O nome da minha amiga agora Mas eu vendi um curso Para Portugal Tá pronto aqui o laço Pessoal Olha só que coisa Simples Demais Perguntar para o meu Cameraman se está dando Para pegar legal O Cameraman aprovou Deu um sinal com a cabeça Balançando que sim Eu vou tirar aqui o excesso Da fita É quase uma operação Cirúrgica Eu estou fazendo isso aqui Praticamente de cabeça Para baixo Pessoal Porque eu estou Olha só Aqui esse laço vai chegar Aqui ó De acordo com o nome Tati Eu vou colocar um pinguinho De cola aqui no meio Porém nas extremidades Tá E aí eu venho aqui Chover Chover Olha só Cola quente É muito legal Gente o século XX Você já agradeceu a Deus Por ter nascido no século XXI? Gente você sai de casa Você vai na esquina da sua casa Comprar um de pirô Na sua dor de cabeça Passa Eu fico pensando As pessoas que nasceram lá Por volta de 1500 1600 Quando eles tinham Uma dor de barriga Uma dor de cabeça Ah Eduardo Mas lá essa época era Olha só Dou um pinguinho de cola Aqui para segurar o laço Ah essa época era tudo natural Gente natural O cara ia para o meio do mato Pegar planta Para curar a dor de cabeça Gente a gente A gente pega uma de pirô Ali estamos curados Está uma benção Então agradeça pelo século XXI Eu estou agradecendo aqui A Deus pela cola quente Olha que coisa prática Gente Agora falta só Eu pregar um botãozinho aqui Eu vou cortar meu vídeo Gente porque eu comprei Mas infelizmente Eu acabei de perder Ainda bem que aqui do lado Na Lameda Iaiá Eu tenho a loja da Giovana E na loja da Giovana Eu vou buscar um botãozinho É já já que eu volto Corta para mim Para mim não Corta o vídeo Gente Voltei da loja Da minha amiga Giovana E comprei logo Um saquinho de botão Tá Se eu perder um Eu vou ter mais Pelo menos uns oito aqui Então agora Olha só O meu bolo Praticamente está finalizado Tá Cola quente E o bolo da Joaninha Está finalizado Olha só Bolo para minha amiga Xerma Que é a mãe da Tati Que está aniversariando Prontinho pessoal Fábrica de bolos em casa Bolo é o futuro Vamos prosperar Não se esqueçam De entrar no site Dá uma olhadinha Lá no curso Ele é parcelado Em até doze vezes E é para você Começar a ganhar dinheiro Já Olá 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 Ô Samuel Você está sabotando Bom pessoal Não Chutei a filmadora Não Eu que chutei o pé Da filmadora Muito obrigado